Oi gente, hoje a gente vai sair com o pai, não é hoje? Sai pra dentro? Sai com o pai e estamos esperando ele aqui, né? E é isso, vocês vão acompanhar a gente hoje, viu? Aqui é a Natália, a mulher do pai, e o Luquinha que vai nascer no próximo mês. Não tem dia já? Até então, amanhã aqui. Oi gente, e o pai dirigindo? Ele não quer ser blogueiro. Os assessores, os assessores, eles vão funcionar, aparecendo aqui no canal. Até aí, é? A armadura foi aqui já, a gente tirou e saiu. É, tem o dela. Oi gente, espera. A garrafa. Fica sentada aqui, a chave, né? Fica sentada. Por enquanto aqui, a manhã de graça. Viste o que? A branca? É, a branca. Aquela grande. Como é que ela é assim? Tá com a foto? Não. Ah, só sobra. Entendeu? Porque elas... Rude! Já tá batida. Rude! Nem tá escutando ela. Rude! Não foca, batalha. Tivei, eu vou fazer a fotinha da Natália. E aí, rapaz. E aí, o pai. E o quê? O papai nem pegou pra mim, ó. Ele faz sua garrafa antes. Aí, sei que ela não vê. Vai, fala aí. Gente, a gente tá no Beach Park. Eu não sei se eu olho pra câmera, porque eu não olho pra câmera, não. O que é a doce? A gente tá no Beach Park. A gente tá gravando... Gravando, não. Tirando as fotos da... Minha madrasta. Do bebê Luca. Já já, ele tá aqui no mundo. Não é, Eli? É. Olha, o participante também, ó. Olha, gente. É, só vê? É, é. Não é na barreira, não. Ellen. Vocês querem o Didi, hein? É Didi. Eu quero. Eu também, viu? Vi dois gravos, hein? Né? Parar com o Jal. Eu sou os que só. Obrigada, pai. Obrigada. Agora, coisa aqui, Ellen. Tá bem. Quer falar, Didi? Só de Maracujá. Eu tô perguntando, né? Ela falou não. Ela falou não. Ah? Ela falou não. Não, que está aqui, não. Ela não falou que ia ficar aqui. Ela falou que ia ficar aqui. Ah, eu entendi. Ela disse que ia ficar aqui. É, né? Pega a Ficara. 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 Segura aí. Vai. Sabe? 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 Quer dar mais? Tá bom? Tá bom? Uhum Tô no panela, Paulo Pra gravar também Isso aqui é minha internet Só ligar o roteador, já sabe a senha, né Tá Tá Tô sem água Depois do banho de areia É melhor botar água É melhor botar água, vai sair não Mas aí com água... Tô ali, ó Fazendo foto, né? Aqui é a Fernanda Dá oi, Fernanda Pro canal no Youtube Dá um oi Tá bom Tá bom A noite é cheia E a melhor parte É mesmo? É a melhor parte Olha Veia a vista Veia a vista Bota assim, ó Tá bom Eu vou procurar vocês, né? Bota a Ruth Ruth Shellen Aí também mostra pra suas amigas e tudo, viu? Gostou não Gostou não? Gostou não Gostou não? Gostou não? Olha a linda aqui Tô com uma pronta aqui, ó Já tá anoitecendo lá Quando eu já perdi toda a chinela já na praia Não, eu... E eu nem li A última vez que eu fui voar, né? Aí eu perdi a chinela Quantas feijais? Duas Quantas feijais Não paga, né? Não Quanto é pra pagar? Duzentos Só? Só Duzentos reais, né? Só Quanto tempo? Só quinze minutos Quinze minutos? Duzentos reais? Aham Não doou nada É Ela lavou aquele negócio Parapai Ah, é? Ah, é? Caralho É É Agora tá com o jato d'água Já está de noite Olha gente, como é que... Vem, vem, vem Vem, porquinha Ah, que me faz Você tá aí que tá fazendo os dois tipos A gente vai dar a vaca Eu sei que tem a ver Eu estou aqui Porque a vaca... Olha quem é que você quer Alguma porta Já está Vem, essa escada aqui dá no nada A gente já tá saindo daqui Agora a gente vai entrar no carro Ó Oi gente Entrei no carro agora Tá aqui ela Tá aqui ela E a minha irmã Foi Deixando a porta Ela deixou a porta aberta Ó Cadê tu? Aparece? Tá aqui ela, gente A gente já tá no carro Tira a areia Lavar meu cabelo pra chegar em casa Que a mãe vai voltar a casa Oi? Precisa Precisa Aham Vai e fala Porque Eu vou lavar meu cabelo aqui Porque amanhã Eu vou pra minha casa É, amanhã ela vai pra casa Dela O boy dela O boy É Vai Vai, vai botar nas costas Eu vou querer Eu vou querer Eu vou querer Eu vou querer Estas Querem ficar Hospitadas Então fica aí mesmo Uhum Dá acesso ao par Ah, entendi Gente, esse foi o vídeo A gente não conseguiu gravar ontem Pra encerrar ontem Só que a gente tava tão cansada Que a gente não conseguiu gravar pra vocês final Tá bom? Mas está aqui Eu já tô aqui acordada E é isso, tá bom? A Ellen A Ellen não tá aqui comigo Mas eu tô gravando um vídeo pra vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau